Oscar Miller, aqui para Última Hora Online. Nós estamos aqui com o advogado Dario Correia, que fala um pouquinho do seu trabalho e também vai contar um pouquinho o que aconteceu com o nosso querido Rodrigo, que infelizmente veio a aparecer, foi assassinado em frente ao UAB. Fala para a gente do seu trabalho, como é que o trabalho é seu, como é que hoje o escritório está pensando em relação a isso. Primeiramente, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar falando. Na verdade, o nosso escritório atua na área empresarial, de uma forma geral, e aí é contencioso de massa, contencioso trabalhista, a gente atende algumas grandes empresas e a nossa vinculação profissional em nada se confunde com a área criminal ou qualquer área que traga risco profissional aos advogados. e infelizmente tivemos esse ocorrido com o nosso colega, nosso sócio, nosso amigo, o doutor Rodrigo, que ao que parece teve algum punho pessoal com coisas que ou ele se envolveu de forma individual ou se envolveu com alguma coisa que a gente ainda não sabe, mas vinculação profissional com o fato a gente desconhece, até porque todos os processos do escritório são conduzidos por todos os advogados, não tem nenhum processo individual que a gente não tenha acesso, a não ser que ele tenha feito alguma coisa pessoal dele sem passar pelo escritório, o que eu acho muito difícil. O doutor Rodrigo era um excepcional advogado, era um garoto muito bom, tecnicamente excelente, formado em faculdade com grande repercussão no nosso mundo jurídico, e pós-graduado, LLM, enfim, era muito competente, faz muita falta ao nosso escritório, porque era uma boa parte técnica, que ajudava e contribuía de forma positiva com o nosso escritório, e assim, o que a gente enxerga é uma total desvinculação com qualquer parte profissional, mas é aquilo que a gente sempre fala, precisamos saber, precisamos que a polícia investigue, porque a gente não está na cabeça das pessoas, e como somos advogados, pode ser que algum trabalho tenha havido algum desenvolvimento, eu acho difícil, mas pode ter tido algum desdobramento na cabeça de pessoas, e que venha, pode ter vindo gerar essa fatalidade, mas na nossa humilde opinião, eu acho muito difícil, eu acho que não tem uma vinculação profissional, mas vamos aguardar o que a polícia tem a nos dizer, e o que a investigação vai revelar após a concretização desse inquérito. É que realmente foi uma coisa assim, bárbara, né? Toda bárbara. Então, na opinião de todos vocês, tudo foi, na volta da mente, foi um, pode ser um cunho pessoal. Eu quero falar um pouco mais aqui, nós estamos aqui no banco de negócios do Amigo Lebre Salgado, porque é muito que você me falasse desse grande evento que está acontecendo agora aqui hoje, o banco de negócios do Amigo Lebre Salgado. O Lebre é um amigo muito querido por nós, é um profissional que reúne muitos outros profissionais, reúne inclusive a advocacia, está aqui, tem muitos advogados, eu acho que é interessantíssimo esse trabalho que ele faz, porque ele consegue juntar pessoas, fazer um network, e gerar negócios, gerar a parte financeira para os empresários, a parte de trabalho para o prestador de serviço e até para as advocacias. Fico muito feliz de fazer parte desse ramo tão exíguo. Exatamente. É um grupo tão fechado, mas um grupo tão importante, um grupo que traz bastante resultado positivo, não só para a gente advogar, para a nossa classe da advocacia, mas como para os empresários de forma geral. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de participar aqui com o Lebre, e, enfim, espero que a gente esteja junto aí por mais muitos outros anos. Obrigado, doutor Dário, pelo carinho a você, na nossa última hora, tá? Estamos aqui com o doutor Dário Corrêa. Muito obrigado pelo carinho. Doutor Dário, é direto aqui da última hora para o... Última hora no banco de negócios do nosso grito Lebre Salgado. Doutor Dário Corrêa